B.A. Tá de praça rapaziada? É, menina, de novo. Fagulho é sério, se liga no papo menor. Você é um merda, veio todo encapuzado, eu vou te mandar pra motercer a queda. Se liga no meu papo, cê vai cair no chão. Mas parceiro, hoje não dá pra você não, por quê? Se liga no papo, deixa eu te falar. Cê é baixinho, eu te mando, então cê nem vai machucar. Cê tá ligado, eu mando no free. Hoje eu esculacho aqui uma miniatura de MC. Menor, deixa eu te falar. Nem se você tivesse o dobro do meu tamanho, cê ia me ganhar. Sabe por quê? Cê monstro no argumento. Cê podia ter o dobro do meu tamanho, mas nem ia ter o dobro do meu talento. Se liga no papo, que eu chego mandando agora é que é a sessão. Se liga parceiro, que agora eu te esculacho nessa autofilmização. Cê tá ligado? Deixa eu te falar. A Bru, mas com esse nariz, tá mais pra bruxar. É isso aí, rapaziada. Meu mano, cê é o teu freestyle. Aí cê tá ligado, mano. Hoje é a sua queda. E se for aqui, eu quebro a sua perna. Aí menor, vou te falar. Cê falou que eu não ia machucar. Mas não vou fazer isso, eu vou te matar. É diferente, mano. Aí cê não esquece. Ontem eu te ganhei e hoje a cena se repete. Aí menor, cê tá ligado. A agulha é muito sério. E eu gasto você do ultrapassado. Aí menor, na moral. Você quer ganhar o nacional, não ganha nem a semanal. Aí meu mano, cê tá me entendendo. Abaixa a cabeça mesmo, porque eu tô desenvolvendo. Ó, ó. É assim, eu chego rimando nesse bang. Cê tá de azul, depois já fica de vermelho do teu sangue. Aí menor, cê tá ligado, eu te gasto. Porque aqui na rima, eu sou mó devasto. Ele não tô adivinhar. E da rima, eu desfruto. Minha rima não é decorada. É só um idiota que acha que sabe tudo. Aí menor, a agulha é sério. Cê tá ligado, mano. Cê sai daqui e vai pro cemitério. Aí menor, sem pederastia. Eu te mato agora, é sem patifaria. Aqui é cheio de regra e funciona assim. Deveria ter uma regra. Tô por num batalha com a EPC ruim. Aí menor, cê tá entendendo. Aqui o freestyle e você já sai correndo. Aí menor, hoje você tá de bobeira. Eu passo na sua frente e faço você comer poeira. Aí, cê não entendeu meu chegado. Se tivesse uma regra assim, você seria até barrado. Tá ligado, mano? Cê é um mala sem alça. Veio de calça marrom pra ninguém perceber quando tu caga na calça. Tá ligado, é sério. Cê liga no meu papo. E eu sou kamikaze. Cê tá ligado, meu parceiro? A rima que é linda. Ele rima assim, dançando igual um bonecão de olina. Cê é um barulho. Aqui é a vitadura. Cê tá ligado, mano? Te mato na feiura. Eu olho pra baixo. Cê se tá patrano. Eu olho pra baixo. Porque tô te vendo aqui, improvisando. Cê tá ligado, mano? Eu vou falar. Falei que tu é bruxa e eu vou te explicar. Você é bruxa e eu tô no sapatinho. Mas faz aí seu pedido pra poder tentar ganhar de mim. Cê tá ligado, mano? Vai lá e pede ajuda. Se liga no meu papo. Aqui na vitadura é o mais menor. Se liga que eu rimo e vai no vento. Cê não me ganha nem usando os quatro elementos. Barulho, barulho, batalho! Aí! Vamos lá. Primeiro voto. Vota aí. Cê votou no terceiro round. Beleza. Agora. Tô vendo. Aí, na moral. Agora vamos votar aqui. Barulho para a Bru. Barulho para a Grion. Abru. Grion. Barulho. Barulho. Por favor. Vota o juiz. Se o juiz votar o triom. O terceiro é terceiro. Ei, caro. Vota o juiz, não. Falei. Falei. Vamos, né? Aprende? Encrude. Obrigada.